E aí Vem com a gente, vem com a dona Nós é top, meu amor O resto é sucia, sabe? Que a boneca nunca vai ser comédia, meu amor E aí, bonitos E aí, bonitinhas, fofinhas Gente Eu não queria nem falar com vocês, mas No dia que a Lisa tava na casa de Nego do Borel Eu também tava, eu tava debaixo da cama O Nego do Borel já tinha me chamado também Que a boneca não é comédia e tal Eu tava lá debaixo da cama E quando a Lisa chegou Ele me fez entrar, né, gente? E tal, ele se envolveu com ela E eu tava também Eu tenho provas também Que ele também me comeu toda E sim, gente, também Ele é desmarcado de verdade E, gente, eu tô me sentindo um lixo Eu não sabia que ele era casado com tudo, gente Eu não sabia, gente Gente, não me culpe, gente A Larica, gente Eu não sabia Ele falou que era solteira e tal E a Lisa chegou também, gente Eu não sabia, gente Gente Me perdoe, gente Mas eu me envolvi com o Nego do Borel Que droga, viu? Gente Eu queria também me desabafar com vocês De alguma coisa que tá acontecendo na minha vida Gente Não sei se eu conto pra vocês Se eu não conto Ih, que saco Não sei se eu conto Se eu não conto Não sei se eu conto Então, deixa eu falar um pouquinho com vocês aqui Tirou a máscara pra vocês entenderem A gente acha que a gente não pode ir pro dentista Que a gente não pode fazer nada de procedimento Gente, gente Podemos, assim, fazer qualquer procedimento, tá? Você tem que entrar em contato com o seu obstetra Com o seu dentista Deixa eu falar pra vocês Eu tenho medo Minha família sabe Eu tenho medo Eu tenho pavor de dentista Mas esse dentista Ele me deixa super, hiper confiante Sem medo Eu sinto naquela maca Eu deito na maca Eu relaxo, gente Então, eu tô dizendo a vocês Pra vocês que estão grávidas Que estão sofrendo de dor de dente Você também que não está grávida Sofrendo de dor de dente Não precisa você sofrer mais Eles têm duas críticas Uma se são localizadas aqui em Camassaria Outra é localizada em Feira de Santana Então, não precisa você mais ficar sofrendo com dor de dente E além disso aí Ele faz extração Ele implanta, tá? Ele... Deixa eu ver o que é muito bom Amores, ele é especializado em qualquer procedimento dentário, tá? Então, pra você que tá sofrendo de dor de dente Ou que quer ficar com seu sorriso lindo e maravilhoso Corre pra doutor Veste Eu vou deixar o arroba dele aqui Espero que vocês sigam ele com força, tá? E já marca o seu horário aqui em Camassaria Ou em Feira de Santana Você tem duas opções Então, segue esse cara aqui Porque ele merece Tá com um dos meus dentinhos aqui na gravidez Que eu tinha medo de cuidar Porque eu achava que não podia Mas é totalmente diferente Não faz medo nenhum Então, corre pra doutor Veste O look dela, essa máscara, hein, Fia? Combinando toda, né? A máscara, combinando com a blusa Pra não descer o cantar Aí, ó Não posso ir por outra razão Você...